Como fazer sucesso com ovos de chocolate na Páscoa? Eu me chamo Eduardo Salotti, se você já acompanha o meu canal Fábrica de Bolos em Casa, você já me conhece. Eu já trabalho com chocolates há seis anos e ao longo desses anos eu tenho tido muita experiência na fabricação de ovos de páscoa, trufas, cones trufados, pães de mel e afins. Se você está pensando em ganhar dinheiro com ovos de páscoa, nesse ano de 2016 eu vou te convidar a participar deste curso, que além de te colocar no mercado vai te dar condições de concorrer de igual para igual com qualquer pessoa que já esteja há anos trabalhando com ovos de páscoa. Muita gente se arrisca a trabalhar com chocolate apenas com aquilo que aprende na internet, mas isso eu te garanto não é suficiente, porque boa parte dos vídeos são de pessoas que não trabalham com isso diariamente, então não podem te dar um suporte adequado, um suporte real, pois no dia a dia são muitos os desafios para quem quer trabalhar com chocolate. Por exemplo, não adianta você trabalhar com chocolate garoto, na casca do ovo, na parte de fora, e o seu recheio ser de baixa qualidade. Seu produto não deixará uma boa impressão. Com o curso Fábrica de Bolos em Chocolate você entenderá os conceitos e as formas de trabalho que eu uso desde 2009. Nesse curso você aprenderá a preparar os recheios mais vendidos da minha marca, que são os ovos de páscoa trufados e os ovos de páscoa de colher. Os recheios são variados, trufa de chocolate tradicional, brigadeiro, prestígio, maracujá, limão, nutelo, napolitano e são mais de 15 sabores de recheio. Além dos ovos com casquinha crocante, casquinha preta e branco, também você vai poder ganhar e faturar dinheiro o ano inteiro. Uma coisa que você precisa fazer para ter sucesso nessa páscoa de 2016 é sair na frente, isso mesmo. Você precisa entrar no meu curso, imprimir o seu panfleto de divulgação e já começar a fazer os seus pedidos, tá bom? Tirar os seus pedidos. Para isso você vai poder usar o Facebook, além do folder que você vai colocar os seus preços. Os preços eu sugiro para você dentro do curso, tá bom? Para que as pessoas do seu bairro, do seu condomínio também sejam seus clientes, você vai preparar uma faixa para colocar na sua casa, no seu apartamento. E assim você vai fazer com que muitas pessoas saibam que você está trabalhando com ovos de páscoa. Seu sucesso vai ser muito grande se você fizer exatamente aquilo que eu, Edu Salote, te ensino. Se prepare para confeccionar cartão de visita, uma fanpage no Facebook. Pois assim que a páscoa terminar, não tenha dúvida, aquelas pessoas que compraram ovos com você terão o seu contato e adivinha só o que vai acontecer. Quando elas sentirem aquela vontade de comer um chocolate caseiro, em quem elas vão pensar? Nesse momento você perceberá que poderá trabalhar em casa, fazendo o que gosta e ainda tendo uma renda muito satisfatória durante o ano inteiro, porque os ganhos com chocolate são de incríveis mais de 200%. Olha só, esse curso Fábrica de Chocolate em Casa que eu estou te oferecendo, você poderá usá-lo de maneira vitalícia, para sempre. Ou seja, todas as receitas de chocolate e de bolos que estão super na moda, você vai poder ter acesso. Assim realmente você vai entrar no mundo dos empresários individuais, com uma marca registrada, tendo direitos trabalhistas e até tendo, se você quiser, um funcionário com registro em carteira. Não espere mais, porque enquanto você pensa, muitas pessoas já estão se preparando para ganhar dinheiro. E se você está pensando que pode não dar certo por causa da concorrência, saiba que muitos dos meus clientes ficam sem chocolate, pois eu não dou conta de produzir, principalmente para os atrasadinhos. Ou seja, tem mercado para quem tiver disposição e vontade de sair da crise com criatividade e muito trabalho. Para você adquirir o meu curso, basta você entrar no site www.fabricadebolosemcasa.com.br ou você me envia um e-mail no fabricadebolosemcasa.com e você começa hoje mesmo a assistir as suas aulas e providenciar os seus utensílios, que são muito baratos e a matéria-prima, tá bom? A Páscoa já está aí, é em março, e eu sou Eduardo Salotti, autor e apresentador deste curso. Eu quero que você se inscreva aqui embaixo no meu canal, eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você dê o seu gostei ou o seu não gostei, faça o seu comentário, tá bom? Então, chocolate é o futuro, vamos prosperar! Para você, presta atenção, para você que adquirir o meu exclusivo curso de chocolate, você vai levar totalmente de presente o meu curso completo de bolos. Aí sim, fábrica de bolos em casa. E você vai aprender a fazer bolos de festa e vai ganhar dinheiro o ano todo com esses deliciosos bolos. Bolos tradicionais, bolos de Kit Kat, bolos de pasta americana, Naked Cake, que é o famoso bolo pelado. São mais de 35 tipos de recheios para bolo e mais de 70 combinações de recheio. Além de ter um plantão diretamente comigo, através do WhatsApp, diariamente, em horário comercial de segunda a sexta-feira, tá bom? O curso de bolos, ele já foi vendido para Portugal, Suíça, Peru, Paris, além de todas as capitais do Brasil e muitas cidades, tá bom? Faça seu 2016 valer a pena, acesse agora mesmo, fábricadebolosemcasa.com.br, Bolo é o Futuro, vamos prosperar! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.